Olá meus amigos, tudo bem? Olha eu aqui com a minha centelha para falar com a sua. E hoje eu quero ensinar para vocês algo que me ajudou muito, como eu falei aqui no vídeo anterior, que é um vídeo como manifestei 10 mil reais, com a técnica do eu sou, com o poder do eu sou. E a técnica que eu usei foi a técnica da transmutação mental. Essa técnica eu aprendi num livro que eu amo, é um livro maravilhoso, que eu estou sempre recomendando aqui no canal, que é o livro O Caibalion. Eu vou deixar aqui na descrição o nome do livro, tá? Para vocês. Eu tenho ele aqui, o meu está em inglês, em inglês ele é com K, o The Caibalion. Então, esse livro aqui, gente, esse livro, ele é, ele é assim, se o livro O Segredo é o jardim de infância, é o ABC, é o maternalzinho da lei da atração, da física quântica, o Caibalion é, tipo assim, o doutorado. É o que você lê já para você estar em doutorado de lei da atração. É só para você ter ideia do quanto que esse livro é profundo. Esse livro é o tipo de livro que você não quer ouvir em audiobook, porque você tem que ter ele assim, ó, para segurar. E é o livro que você não vai aprender o que ele ensina lendo ele uma vez. É um livro que vai ser um livro de consulta, um livro de cabeceira, um livro onde você vai navegar nas páginas dele várias vezes, até que a ficha caia, você entenda. E eu sou assim, olha, gente, o meu, ele é todo, ó, tá todo aqui, ó, todo marcado, todo riscado. Esse livro, gente, ele é baseado nas leis herméticas, sete leis herméticas de Hermes Trimegistos. O professor Helicolto, ele tem uma palestra que fala só sobre isso. O nome da palestra está lá no site dele, o caminho das palestras, tá? É o curso, o caminho das palestras, no site do professor Helio e o nome da palestra é Hermes Trimegistos e as sete leis herméticas, tá? Esse livro também, gente, eu até coloquei no meu Instagram, lá no stories do meu Instagram, se você não segue, vai lá seguir para ficar mais pertinho da gente, que lá é todo dia a publicação. Então, eu até coloquei no meu Instagram que a gente foi esse fim de semana numa montanha, onde ficam muitas mansões muito bonitas aqui, aqui numa cidade aqui perto, e são mansões, e lá é tipo um condomínio fechado, a montanha inteira são só pessoas que moram nesse condomínio. Não é fechado assim, né? É fechado, mas as portas ficam abertas e a gente entrou lá de carro. E são só as mansões dos maçons, né? Do pessoal da maçonaria. E lá tá escrito lá, né? Morro dos maçons, né? Ou montanha dos maçons. Em inglês tá escrito, né? Masonic Hill. Então, eu não sei se vocês sabem, mas esse livro aqui faz parte da filosofia que segue os maçons, né? Então, os maçons, se ele não souber disso, é porque ele ainda tá lá nos primeiros graus, né? Mas eles fazem a transmutação mental também, e é por isso que eles são tão bem-sucedidos, né? Eu sei que tem um monte de lenda e especulações a respeito da maçonaria, e isso daí eu não quero entrar, né? Mas o que eu sei é que eles usam esse livro, Caibalion, né? E tem um outro livro também que eu tô lendo que eles usam, que são chamados livros iniciáticos, que são pro domínio da física quântica, enfim. E a transmutação mental eles fazem também, tá? Mas está nas nossas mãos ter esse segredo também agora, né? Então, o Caibalion foi daqui que eu tirei essa técnica de transmutação mental, que é a técnica que eles fazem pra transmutar, pra colapsar a função de onda, pra realizar e fazer as coisas acontecerem, né? Aqui no final do livro, não adianta pular pro final, viu? Se você for comprar o livro, pular pro final só pra ver a técnica. Porque essa técnica, o segredo dela de funcionar realmente, é você entender as leis herméticas, tá? As leis que governam o universo, e você, tendo ciência de cada uma delas, saber como elas funcionam, como elas são, como você pode trabalhar com essas leis, tá? A teu favor, né? Então, gente, lá pro finalzinho, aqui ele fala da técnica, da transmutação mental. E eu vou até mostrar pra vocês, porque eu sou uma pessoa que aprende muito visualmente. Eu gosto de escrever, ó, meu é todo riscado. Eu acho lindo o livro riscado, porque esse aqui é meu, tá bem personalizado. E eu fiz esse mesmo desenho que eu fiz no quadro aqui pra vocês, eu fiz aqui pra mim, pra eu entender, porque é como, lendo, eu visualizei na minha mente que seria a explicação, tá? Então, primeira coisa, a gente ouve muito falar de transmutação mental, né? Mesmo de transmuta, transmuta, né? Colapso, a função de onda. E a gente vê muitos áudios, muitas técnicas aí, dizendo áudios que você fica repetindo mais de uma hora. Eu sou abundante, eu sou rica, eu sou bonita, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou. A gente fica falando isso, e eu não sei vocês, mas eu usei bastante esses áudios, assim, de afirmações, e dormia com eles no meu ouvido, e não caía, sabe? A ficha pra mim, e não funcionava, assim, sabe? Eu não sentia que realmente algo acontecia como aconteceu nesse... Como eu contei pra vocês no vídeo, que foi uma energia muito forte que estava ali, assim, vórtex de energia passando por todo o meu corpo. Gente, eu pensei que eu ia explodir ali, me tornar uma com o todo naquele momento, gente. Eu não sei explicar, mas o corpo da gente, as células todas vibram. E o meu gatinho, né, o meu gatinho Jojo, estava comigo lá, e ele começou a miar, e ele começou a sentir energia, eu vi que ele ficou bem inquieto com toda aquela energia que estava fluindo através de mim, enquanto eu fazia a técnica da transmutação mental, a técnica do eu sou. Mas por que que dessa vez funcionou, e de outras vezes eu ouvindo áudio não funcionava? Porque eu ouvia, tipo, eu sou rica, e eu... Hum... Eu sou abundante. Hum... Entendeu? Então, parece que eu estou falando uma mentira, né? Você já se sentiu assim, com essas autoafirmações aí? Você, tipo, mas isso não é verdade. Olha aí as contas, boletos atrasados, né, gente? Eu estava com dois boletos de cartão de crédito bem alto, atrasado, que não acontecia há dois anos isso comigo. Aconteceu, né, já no finalzinho, na primeira onda aí, né, na primeira ao áudio da ressonância. Mas foi por uma coisa boa, porque logo depois, no dia seguinte, né, os 10 mil apareceram, uhul, para me salvar. E tudo ficou bem. Então, como é... Qual é o segredo da técnica do eu sou funcionar, para você não parecer um papagaio repetindo, repetindo, coisa que você acha que é mentira, que você acha que não é verdade? A técnica é o seguinte, o segredo da transmutação mental, que eu aprendi no livro Caibalion, é... Você precisa entender isso aqui, eu vou explicar aqui para vocês, tá? Então, vamos lá. Então, gente, a primeira coisa que você precisa saber é que não existe só esse mundo material, né? Eu já falei aqui antes, sempre quem estuda física quântica sabe que esse mundo aqui, ele é só um porcento, ele é só um pedacinho daquilo que realmente existe, né? Então, existe... Esse mundo nosso aqui, ele é um espelho daquilo que há no outro lado, invisível do que a gente chama de matéria, né? Então, aqui, existem esses dois planos, tá? O plano inferior, ou o mundo 3D, ou Matrix, tem vários nomes que podem chamar, tá? No Caibalion, eu vou falar como o Caibalion ensina, tá? Isso aqui é como o Caibalion ensina, como eu entendi, como eu vou passar para vocês e funcionou para mim, tá? Então, eu não sei, você vai comprar o livro em português, eu não sei se a tradução vai ser exatamente a mesma tradução de palavras, se vai ser algum sinônimo, tá? Então, eu estou traduzindo direto do inglês para cá, para o português. Então, tá. Tem o plano superior, que em inglês é Higher Plan. Aqui, o plano superior, que é tipo o... Esse outro mundo, além da Matrix, né? Que é onde tudo se cria. E tem o plano inferior, que é aqui esse nosso mundo 3D, ou Matrix, ou terceira dimensão, como você queira chamar, é o plano inferior, tá? Que é menor do que o plano superior. Então, nesse plano inferior, você tem o seu eu. O Caibalion ensina que todo homem, todo ser humano tem dois eus. Ele tem o seu eu, que é esse aqui, e tem um outro eu que você não vê, mas você sente. Esse seu eu aqui, que no livro Caibalion chama de eu inferior, ou, né, lower self. Lower self é a palavra em inglês, que é eu inferior. Ou também comumente chamado por aí de ego, né? O nosso ego e tal, ou seja, a nossa carne, o nosso corpo físico. Neste plano inferior. E no plano superior está quem? O seu eu superior, ou o seu eu maior, ou a sua centelha divina. Que nada mais é do que você mesmo, em versão super power, mega blaster, poderosa, em versão deus, ok? Então, tá aqui, vocês estão ligados aqui, ó. Não tem como não estar. A diferença é que umas pessoas estão mais alinhadas com o seu eu superior, e outras não. Quanto mais alinhado, mais feliz, mais co-criador consciente você é. Você consegue co-criar as coisas mais conscientes, porque quem cria é o seu eu superior. É a centelha que colapsa, é a centelha que faz tudo acontecer, tá? Mas você precisa se alinhar para que você possa receber as coisas que você se conectou para criar, tá? Então, quando existe uma lei, aqui eu vou falar aqui, tá, gente? É uma das leis herméticas que é a lei do ritmo, tá? A lei do ritmo, ela diz que existe... O universo, ele se movimenta com o movimento pendular. É como se fosse um pêndulo. O universo tem algo como se fosse um pêndulo. Então, o pêndulo, ele vai, né, pra cá, vai pra um lado, vai pro outro, né? Direita, esquerda, e vai indo, entendeu? De um lado pro outro. E ele navega, ele se balança, né, esse pêndulo do ritmo, ele se balança numa outra lei que é também uma das sete leis herméticas, que é, né, a lei dos opostos, ou a lei da polaridade, tá? Que existe, diz que tudo tem o seu lado positivo e o seu lado negativo, tá? Mas não é que é um lado mau e outro lado bom, coisa assim. Simplesmente que tudo são duas coisas. A mesma coisa, só que em polos diferentes. Por exemplo, a luz, né, o que é a escuridão, se não a ausência de luz, né? O que é, de um lado, você tem que pensar que tudo, tudo que você quer, são, na verdade, é uma coisa, duas coisas. Como uma moeda que tem dois lados, que é uma coisa só, só que tem dois lados, né? Então, quando você pensa em prosperidade, aqui nesse lado, digamos assim, do pêndulo, nesse lado da polaridade, tá aqui, abundância, fartura, prosperidade. E desse outro lado tá o quê? O contrário da prosperidade, tá, gente? O oposto da prosperidade, que é a escassez. Então, quando você, por que que não funciona quando você, você diz assim, eu não, eu não quero ser pobre, eu não quero ter dívidas, eu não quero, não funciona, porque o seu foco tá onde? No negativo. Você tem que focar no outro lado, é transmutar. Quando a maioria dos seus pensamentos são de escassez, significa que o pêndulo tá balançando pro teu lado, pro lado da escassez. Então, você tem que começar a transmutar pra ir pro lado de lá, pro outro lado. Então, tudo, tudo são, na verdade, como uma moeda. Duas coisas que é uma coisa só, tá? Que tem dois lados, né? Então, o pêndulo, não tem como a gente escapar dele. O universo, ele é governado assim. Existe o mais, existe o menos. Existe a luz, existe a treva, né? Então, existe tudo isso, todos esses opostos, eles se conciliam para o equilíbrio do universo. E a lei do pêndulo diz que o pêndulo sempre vai passar na vida de cada um de nós. O que que é esse pêndulo? Esse pêndulo significa que, quando você, por exemplo, você já prestou atenção? Que quando, pelo menos assim, a minha mãe, minha avó, sempre diz assim, Ih, tá rindo muito, depois vai chorar. Não é assim? Tá rindo muito, depois vai chorar. Hum, tá bom demais. Logo depois vem alguma coisa. E geralmente é assim. Não é mesmo? Quanto maior a alegria, logo depois já vem alguma coisa que vai meio que te tirar daquela alegria e você vai sentir triste e tal. E quanto maior a dor, você sente aquela dor, você pensa que você não vai mais aguentar. Tá tudo acabado aí, vem alguma coisa e te salva. Vem um, os bons ventos vêm e te levam para o maravilhoso que acontece logo depois de algo muito ruim que aconteceu. Isso é, na verdade, a lei do ritmo em ação. Mas eu não vou explicar aqui cada uma das sete leis, mas é libertador conhecer essas leis. Porque uma vez que você sabe que não tem jeito, ninguém pode ficar o tempo todo lá na alegria, 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 vai vir um momento do contraste, como eu expliquei no vídeo onde eu falo da minha, da manifestação dos 10 mil, vai vir um momento do contraste, não tem jeito. Porque o pêndulo, ele não vai parar só porque, ah, porque olha, não vai parar para você. Não para para ninguém, o pêndulo, ele vai mover-se. As estações do ano representam isso, o inverno vem sempre. Não adianta dizer, eu não vou viver o inverno. Tem o inverno, vai vir o inverno. Só que, o que é que acontece? O que o livro Caibalho, a filosofia hermética, ensina os hermetistas? Ensina que você pode meio que driblar essa lei do ritmo aí. E o que é que você faz? Através da técnica da transmutação mental. Então, quando o pêndulo do universo estiver se movendo para o lado que você não está muito agradado, o lado que a gente chama de negativo, o lado onde está triste, onde está acontecendo coisa que você não está se agradando, ele está se movendo para o lado contrário do que você queria, né? Isso acontece com todo mundo. Então, o hermetista, ele faz o quê? Ele desenvolve essa técnica de transmutação mental, aonde o eu inferior dele sobe até o eu superior e o pêndulo passa por baixo dele sem atingi-lo, sem abalá-lo. Como é isso? Então, imagina, o livro fala assim, imagina que o pêndulo, quando você transmuta, você se transforma no teu eu superior, mentalmente. E o pêndulo passa por baixo. É aquela pessoa que altamente tem o controle e o domínio das suas emoções, de uma forma assim, que as pessoas ficam, nossa, como ele consegue ter esse domínio das emoções? Hoje eu entendo que a Bíblia fala sobre a paz que excede todo entendimento. Ninguém entende como é que você consegue ter paz em meio a todo esse turbilhão que está acontecendo na sua vida. A pessoa está transmutando. Ela saiu dela e está vivendo como o eu superior dela. E lá o pêndulo não passa. Ela saiu, pulou, entendeu? E o pêndulo passou por baixo dela. Então, como é que a gente faz isso? Como é, Maia, que a gente faz isso? Simples. Quando você... É muito simples. Tudo isso aqui foi só pra você compreender o que acontece no mundo invisível quando você transmuta. O que acontece no mundo invisível quando você transmuta. Mas é muito simples a técnica. Só que ela é tão simples que parece... Ah, simples demais. Mas se você não entender isso aqui, se você não acreditar realmente, aí não tem como funcionar. Aí vai ficar igual um papagaio repetindo eu sou, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou aquilo. Não vai funcionar nada. Porque você não vai estar transmutando. Quando você estiver pensando, eu sou... E seja o que for que você queira falar, como eu já falei. Nunca diga, eu não sou. Não. Eu sou. O que é que você quer? Prosperidade? Então, eu sou a prosperidade. É um amor que você quer? Eu sou o amor. Eu sou a luz. Você vai estar pensando, não nesse eu que você vê no espelho. Não, 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 não. Porque você não vai conseguir se enganar. Você vai achar assim, poxa, eu estou vendo no espelho e não tem nada disso. Você vai estar pensando, visualizando, se conectando com o teu eu superior. Com a tua centelha divina. E você vai se transformar nele mentalmente. E quando você se vê com a tua centelha. Então, você vai começar a dizer tudo o que a tua centelha é. Que é você também. Quem é a centelha divina? Quem é Deus? O que você fala de Deus? Como você canta pra Deus? Deus pode tudo? Será que Deus tem necessidade de água? Será que Deus se preocupa com contas a pagar? Será que Deus se preocupa se vai ter o que comer? O que vestir? Deus é tudo o que há. Deus é tudo em todos. Então, você tem que parar de pensar que Deus é alguém separado de você. Enquanto você ficar achando que Deus é separado de você. É um ser superior que não tem nada a ver com você. Que te criou e te deixou aqui. Agora você tem que ficar... Por favor, por favor, por favor. Nunca você vai dar certo essa transmutação. Você tem que se ver Deus. Ok? Mas quando eu digo você se ver Deus, eu não estou dizendo, olha esse que eu estou vendo no espelho aí, olha. Licença, eu sou Deus. Eu sou autossuficiente. Eu não preciso orar pra nenhuma entidade, pra nenhuma... Não é isso. Não é isso. Quando você faz a transmutação mental, você está transmutando. Ou seja, mudar o seu estado. Mudar a sua mente. Mudar você. Você está subindo ao nível da tua centelha na tua mente. Porque você é. Você tem que aceitar que você é. Você é a centelha divina. A centelha divina não só habita em você, como é você. Se você não aceitar isso, nunca a vida vai mudar. Você vai passar o tempo inteiro rezando pra vários tipos de deuses diferentes. E nenhum vai te dar resposta. Enquanto você não aceitar que existe uma versão de você, que habita você, que decidiu. Eu vou pra terra e eu vou encarnar e eu vou ser um ser humano. Mas eu não vou esquecer que eu sou Deus. E não é separado. Deus é tudo o que há. Deus é tudo em todos. Deus se transformou em tudo que existe. Inclusive em você. Então não se olha pequeno. Não se olha indigno. Não se olha pobre. Necessitado. Não se olha assim. Tudo bem. Tudo bem. Tudo bem. Que quando a gente olha no espelho, quando a gente pega aquele boleto, a gente acha que não vai conseguir. Porque o teu olho tá onde? Aqui. No plano inferior. Enquanto nossos olhos estiverem no plano inferior. Naquilo que a gente chama de matéria. Nada muda. Nada transmuta. A técnica da transmutação mental, que é ensinada no livro O Caibalion, que os maçons, que várias sociedades secretas e várias outras sociedades, enfim, várias pessoas que estudam física quântica, sabem a transmutação mental. Você muda, você começa a acreditar e a entender e a saber que não existe só esse mundo aqui, que a gente chama de material. Que existe um plano superior, que é lá onde tudo é criado e formado. Enquanto você não aceitar isso, você vai ficar igual um papagaio repetindo o ponopono, repetindo eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou, eu sou. Fazendo técnica de 55 vezes 5. Uma outra vez dá certo, né? Uma outra vez funciona, né? Eu fico repetindo, repetindo e uma vez funciona. Porque uma vez que você se sente, poxa, isso vai funcionar. Aí funciona. Aí você faz outras vezes e já não funciona. Entendeu? Fica naquela coisa. É ou não é? Porque, gente, eu tô falando de mim. Eu fiz 55 vezes 5, 3 vezes não sei o que. 3 vezes. Tudo técnica que você imaginar. Fiquei repetindo o ponopono. Fiquei repetindo um monte de coisa pra fazer as coisas acontecerem. Mas no momento em que eu transmutei, foi num outro dia. Num outro dia. Tudo. E já tem essa... Gente. A filosofia hermética, ela tem pelo menos 5 mil anos. Só de que se sabe. É muito antiga. No antigo Egito, na antiga Grécia. Tudo usavam essa técnica. Tá, gente? Então é importante. Quando você estiver falando eu sou. Você vai fechar os seus olhos. E você vai imaginar o teu eu superior. Eu vou falar como que eu imagino. Como que pra mim é. Você vai criar na sua mente aquilo que funciona pra você, tá? Mas desde que você saiba que aquele é o seu eu maior. É a sua versão Deus. Então eu imagino o plano superior como se fosse o universo. Entendeu? Aquele céu sabe pra onde a NASA vai. E você vê os astronautas lá. Aquela... Aquela imensidão ali. Escura e azul e... Entendeu? Cósmica. Com várias estrelas e planetas. Eu imagino assim. Eu imagino. Não importa qual cenário você criar na sua mente. O importante é que você sabe. A sua intenção vai ser. Eu estou no plano superior. Agora eu estou no plano superior. E agora eu sou o meu eu superior. Eu sou a minha centelha divina. E aí eu imagino esse universo, né? O universo lá. Esse cenário universo. Estrelas e tal. E muita energia. E eu imagino. Como eu já falei pra vocês, né? Que veio pra mim. Isso daí você vai ter que meditar e ver qual a imagem que é. Pode ser você mesmo. Como o Neville Goddard. Que eu gosto muito. Ele viu a centelha divina dele. Ele viu o eu superior dele. E era ele mesmo. Só que bem mais jovem. E parecia assim um anjo angelical. Só que era ele mesmo. A versão dele melhorada, né? E eu no caso. Eu vi. Eu imagino um grande urso. Um grande urso parto. Sabe aquele ursão? Ursão forte. Eu imagino ele. Só que como um urso. Meio que. Cósmico. Então eu imagino isso. E eu começo a falar. Eu sou. E eu imagino esse urso. Rugindo assim. E muito poder saindo desse urso. E muito. Tipo assim. O universo é todo dele. Desse urso que sou eu. Então eu começo a falar. Eu sou. Só que da perspectiva do meu eu superior. E não da minha perspectiva. Entendeu? Essa é a diferença. É aí que é a diferença. Então dito isto. Eu quero convidar vocês agora. Para. Fazer aqui. Essa técnica. Só. Digamos assim. Uma amostra. Dessa técnica. Tá? Só uma amostra. Dessa técnica. Para você fazer depois. Quieto. Calmo. Eu não coloquei música. Gente. Quando eu fiz. Eu fiz meio que por acaso. Eu estava meio que desesperada. Quando eu vi as contas. Mas eu digo. Eu não vou aceitar isso. Eu vou fazer o pêndulo passar. Debaixo de mim. Eu vou transmutar. Foi isso que eu falei. Quando eu vi um negócio. Indo para. Sabe. Para crise. Para catarse. Eu disse. É o pêndulo. O pêndulo. Que está balançando para o lado negativo. Mas eu não vou deixar esse pêndulo. Me abater. Eu vou transmutar. Agora. E aí. Eu sentei no sofá. Gente. E não foi com música. Não foi com nada. Foi só pensando. No meu eu superior. E falando a palavra. Eu sou. Eu sou. Eu sou. E eu fui falando. Só que da perspectiva. Do meu eu superior. Não da perspectiva. Da mãe. Da perspectiva. Da centelha divina. Do meu eu superior. Do meu ursão. Tá. Então vamos lá. Gente. É bom. Né. Você relaxar. Você respira. Você senta numa cadeira. Onde você quiser. Não. Não. Agora. Agora é só uma amostra grátis. Tá. Gente. A grátis. Como se eu fosse vender isso. Então. É só uma amostra. Tá. Gente. Pra você. Saber como fazer depois. Sozinho. Com calma. Tá. Só respira. Você não vai meio que meditar. Você vai simplesmente se conectar com a sua verdadeira versão. Eu sou a prosperidade. Eu sou a luz. Eu sou o eu sou. Eu sou a abundância. Eu sou a fartura. Eu sou a colheita. Eu sou o eu sou. Eu sou a luz. Eu sou o amor. Eu sou o universo. Eu sou o que sou. Eu sou o eu sou. Eu sou a luz. Eu sou o amor. Eu sou a abundância. Eu sou o eu sou. Eu sou a luz. Eu sou o amor. Eu sou o eu sou. Eu sou o mestre. Eu sou o aluno. Eu sou o eu sou. Eu sou o que sou. Eu sou Deus. Eu sou o eu sou. Eu sou o eu sou. Bom, gente. Foi só um exemplo aqui que eu quis dar pra vocês. Mas eu já tava aqui sentindo. Gente. É só isso. A transmutação mental. Esse é o segredo. Você saber que existem dois planos. Dois eu de você. Duas versões de você. Que você é Deus em forma humana. Você é a manifestação do Criador. Da fonte criadora. Você é a manifestação do invisível que se tornou visível. Da substância amorfa que tomou forma em ser humano e decidiu vir aqui. Expandir o universo. Você é o eu sou. Nós somos o eu sou. O todo. É tudo o que há. Tudo e todos. Você é o eu sou. Assuma essa postura. E você não vai ficar precisando repetir igual um papagaio. Um monte de vezes. Só basta você sentar. Respirar. Se conectar com o teu eu sou. Aceitar a tua identidade. E transmutar. E dizer tudo o que você é. Você acha que a sua centelha divina se preocupa com conta? Se preocupa com os problemas que você se preocupa? Descansa na certeza. De quem você é. E de que esse eu superior. Ele cuida de você. Basta você transmutar. Transmutar e soltar. A providência vem. A providência sempre vem. Então é isso amigos. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil para vocês. E que faz lá a técnica da transmutação. E deixa aqui nos comentários. Como foi a sua experiência. É isso. Tchau. Tchau. Tchau.